TV Shopping do Meio de Volta, hoje fazendo uma iguaria, uma torta de verão pra você se deliciar aí na sua casa, facinho de fazer. Com ingredientes tão nobres, tão gostosos, né, Lê? É uma torta fina. Já deu uma refogada aqui no milho, bateu no processador, cebolinha gostosa, manteiga, tá aí, creme de leite e requeijão. Fritou a calabresa e escaldou. Ou aspargo verde. Beleza. Agora a Denise vai montar. Muita atenção. Massafiro é uma massa delicadinha, né, Denise? Delicada. E pensou em massafiro, pensou em manteiga derretida, sempre. Então aqui eu vou... Um pincelzinho de silicone. É. Você pode usar o pincel que você quiser. É, cada um usa o pincel que quer. Cada um sabe o pincel que tem, né, Denise? Eu gosto bastante desse de obras mesmo, de construção. Bom, vamos lá. A massa filo você pode cortar pra que ela fique retinha, mas também você pode cortar com a faca. Você pode cortar com a mão, que eu acho que fica legal também, esse rústico, né, que você vai dar... Ah, vai ficar pra fora. Vai. Acha que você tospou no fundinho. Não, a gente vai deixar uma bordinha. Depois a gente vai dobrar essa bordinha, né, pra ela ficar bonitinha, lógico. Olha que legal. Temos que nos preocupar com a aparência também. O que você vai pôr, querida? Umas três camadas, não precisa mais... Eu adoro essa massa. Então, eu não tenho preguiça de colocar essa massa, não. Bê, aquelas cestinhas que nós fizemos no ano passado, individuais, naquelas cobrinhas de empadinha, fizeram um sucesso enorme, viu, no final do ano? Fizeram. Eu só dei uma mudadinha no recheio. Mas a ideia é essa. Você levou o gorgonzola, você colocou o gorgonzola. Na minha família tem gente que tem alergia ao gorgonzola, eu tive que mudar o queixo. Mas ficou boa. Nossa, pelo amor de Deus. Fiquei me sentindo, né? Todo mundo achando que eu sou a cara. Bom, sempre entre uma folha e outra de massa filo, manteiga derretida. Sim. Na medida, né? Sem exagero, né, Dê? Só pra dar uma... Não, tem que colocar a mesma. Não pode ter preguiça, não. Senão descola uma da outra? Isso, e ela não vai ficar crocante, né? Porque ela precisa dessa manteiga. Legal. Eu acho que você... Como que está lá isso aí? Sem problemas. Sem neuras, estamos aqui. Ó, essa... Pra mostrar pro pessoal aí em casa que vale a pena ir pra cozinha. Porque a massa filo, a massa folhada, elas não são ingredientes muito comuns à dona de casa brasileira, né? No dia a dia. Então as pessoas ficam me chiquando. Eu acho que não vai conseguir. E ó, aqui a gente tá fazendo ao vivo, bem devagarzinho. Não tem outra pronta, vai ser essa mesmo. É, não tem essa, não tem outra pronta. Essa aqui nós vamos ter que esperar, fazer um corte aqui na edição. Então vocês vão ver que vai ficar fantástica. Bom... Renanzinho vai... Renanzinho vai fazer um corte na edição aí pra gente mostrar passo a passo. Já foram as três camadas? Ah, só aqui que falta uma camadinha. Aqui desse lado já foram três. Mas rapidamente... Só tem delicadeza, não pode querer fazer com pressa, né, Dê? Não, tem que curtir. Eu adoro pôr uma musiquinha na cozinha e ficar na cozinha. Abrir uma garrafinha de vinho. Tudo de bom, não é? É. Olha, realmente, pra quem gosta de cozinhar? Eu tenho umas amigas que elas inventam entre elas, queremos aprender tal coisa. Aí elas chegam aqui preparadas pra passar a noite, é muito gostoso isso. Olha só isso. Essa confraternização na cozinha. Essa aqui você não vai usar? Essa daqui a gente vai voltar pra geladeira. Tá, ó, ó que legal, ó. Massa fila, massa folhada, se você quiser comprar, porque não é em todos os supermercados que você acha. A massa folhada você não consegue reutilizar. Não, mas tô dizendo, se quiser comprar um estoquezinho, quatro, cinco pacotes, freezer, Denise? Sim, freezer. Deixa no freezer. Dura bastante tempo, né? Tem a validade lá no pacote, tranquilo. A fila, então, pode voltar no freezer se sobrar. Sim. A folhada não. A folhada não. Bom, aqui colocamos o nosso creme de milho. Hum, vou ter que fazer essa receita. Vou me sentir. Espalhamos essa camadinha. Pode tirar essa panela daqui, por favor. Pode. Deixa eu dar uma provadinha nesse creme. Hum, o que que é isso? Aqui. Fazemos a... A calabresa foi... A Denise flutou sem... Olha como ela é, tá vendo? Sem a pele. Não, e outra. Não precisa botar óleo, tá vendo? Pelo brilho dela aqui, ó. Ela já tem uma... Isso se você tiver uma frigideira legal, né? Se você tiver uma frigideira... Aliás, vale a pena investir um pouco em utensílios. Denise, eu quero que você... Quando você for a São Paulo, eu quero que você me traga uma frigideira dessa. Claro, sim. Porque faz tempo que eu tô procurando. E sabe qual que é o problema? Eu só acho ela no material mais fino. Não é legal, né? No material mais fino. Queima? Não, queima. E aqui, o asparo. Olha isso, gente. Fala sério. Sempre colocando uma ponta pra lá e outra pra cá. Por quê? Quando você cortar o meio, não vai ter uma ponta aqui, ó. Que é o mais gostoso, né? A ponta. A ponta, eu adoro. Esses detalhes que a Denise conta pra gente aqui no programa, eu acho barato do tempo porque, né? Bê, você tava falando que essa torta tem algumas variações. Vamos agora, então, neste momento, dizer o que pode ir no lugar da linguiça e o que pode ir no lugar das praias. Eu já fiz... Olha, põe um resto. Com... Eu ia deixar pra você provar. O quê? Não ia nada. Um restante aí. Eu já fiz com bacon moído. No lugar da linguiça. Não, misturado com o creme. Em vez de fazer o creme na panela, eu coloquei... Misturei aquele requeijão que você compra de pacote. Sim. O requeijão com bacon moído e frito. Mas aí ele vai no lugar desse creme. Vai no lugar do creme. Tá. Aí por cima coloquei fundo de alcachofra, que você compra enlatado, e forno. Fica muito gostoso. Essas linguiças vão ainda, não? Não. Isso daí sobrou pra você provar com a sua cervejinha. Ela fica netissã. Para. Eu só rindo de família, não posso beber. Olha aqui. Eu só dou uma viradinha pra ficar bonitinha. Ela fica baixinha assim? Assim. Gente! Você pode tirar daqui e depois pode fazer numa forma rasa. É. Tira daqui ela inteira, você pode servir assim. Vamos pro forno agora? Ai, filha. Pera aí que eu vou abrir o forno pra você. Vamos lá. Vamos lá, Ney. Forno, quanto tempo a quantos graus, meu amor? De 200 graus, de 15 a 20 minutos, depende do seu forno. Ai, essa história de forno é um problema, viu? Eita. Forno bom. Esse forno da Denise aqui é fantástico. Agora a gente não vai fazer o intervalo. A gente vai para a mágica da televisão. O Ney desfoca. Quando ele for ficar de novo, nós estamos tirando a torta assada. Um, dois e já. Olha que maravilha. Nossa senhora. Será que vai prestar? Está borbulhando. Olha isso. Olha que maravilha. Olha que linda. Muito diferente esse prato. Nunca tinha visto uma coisa dessa. Nunca tinha visto. Olha o aroma disso. Coloque a mão no espaguete. Olha. Que coisa mais linda, Denise. Vamos servir? Vamos. Você vai fazer esse favor pra mim? Vamos. Meu Deus do céu. Olha aqui. Esse barulhinho. É o croque croque. Você pode servir quente. Pode esperar esfriar. É. No caso aqui, eu sou uma séria candidata a queimar a minha boca. Porque eu não vou esperar, não. Não? Não. Achei que você ia esperar. Eu não vou comer. Pena que só você aqui come milho, né? Aqui que não come. Não, é assim, ó. Todos comem. Só o Lucas que está na dieta da... Da lua. Da proteína. Pode falar mais alto, Lucas. Proteína. Dieta da proteína. Esse cara é um chique. Olha isso. Vem, Leizinho. Vem. Vamos arrumar ali. Vem, 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 vem. Pronto. Pode fazer a sua foto? Vamos fazer assim, que está mais simpática. Ao vivo não dá para arrumar, fazer bonitinho o prato. Está lindo. Olha, ele tem várias cores, está vendo? Ele é colorido. Texturas. Ele poderia... Ele chama torta primavera? Torta de verão? Poderia chamar torta primavera. Poderia. Olha, ele tem... Torta de inverno também, se você colocar um chocolate derretido. Pronto, para. Não começa com essas coisas engordativas. Olha, tem o caule e tem a cor da pétala, está vendo? Ele tem as cores da primavera. Ai, meu Deus do céu. A Denise ainda colocou um líquido aqui para a gente experimentar. Vamos lá, Ney? Posso provar? Bom, eu acabei de despetalar o prato da Denise. Eu quero um pedaço de massa aqui junto. Está quente, Tânia? Está quente. Está quente. Está pelando? Está no pelo? Ai, meu Deus, socorro. Essa é a sua operação de guerra no gato. O nome já diz, né? Tânia Guerra. Atenção. Ai, eu gostei de tantas câmeras. Dá uma olhada nisso. Vai lá. Hum. Hum. A gente pode fazer, que é muito gostoso. Muito fácil de fazer. E você encontra a nossa receita na internet, na www.tnashop.com, diamantini.com.br, no Facebook. Olha, indescritível. Posso falar um pouquinho? Deve. O creme de milho, que dispensa comentários, né? Com creme de leite, requeijão, chegado na cebolinha. O adocicado desse milho é muito legal. Então, não se esqueça. É, por isso a dica de colocar açúcar. Se você não achar esse milho doce, coloca o açúcar que vai fazer toda a diferença. Ele vai acentuar o sabor do milho. O croque-croque da massa, a personalidade da linguiça. E depois vem aquela coisa gostosa do aspargos, né? Que você fala assim, estou comendo saúde, né? Aspargos é uma delícia. Muito legal, gente. Olha, pega a receita no site, não deixe de fazer. Faça como eu, durante as festas de final de ano. Faça bonito para a sua família. Sua família vai achar que você é o máximo. E durante a semana, o nosso TV Shopping Gourmet. Denise, você pode ir falando dos horários enquanto eu vou? Diariamente, às nove da manhã, às três e meia da tarde e às oito da noite. Sempre com receitas fáceis pra você. Porque de complicado, basta a vida. Vamos pra cozinha, cozinhar porque a gente gosta. Não é? Receitas gostosas. E bonitas. Obrigada, né amiga? Te amo. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta? Não. Acabou. Não, daqui a pouco a gente volta com outra receita mais gostosa. Desliga tudo porque a minha equipe inteira vai devorar essa iguaria aqui. Não, ninguém gosta de milho. Então só nós duas vamos comer. Tchau. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.